A mais! Esse é o Uno Atractive 2019, de R$ 44,900, por quanto, Marcelão? R$ 39,900. Vamos matar a pau agora com essa HR-V, olha que show, uma EX-L 2016 com 44 mil quilômetros, essa é que você queria, de R$ 99,900, na Black, faz quanto? Apenas R$ 95,900. Agora anota aí o WhatsApp do Marcelão, da galera da AES Multimarcas. É 16982623441. E o endereço aqui em Sertãozinho? Rua Mário Ravazio, 335. Aproveita que o Hiper Saudão tá bombando aonde? É aqui na S Multimarcas.